Música Terceira SPM, estrada sentido Barão do Melgaço, próxima fazenda Tamandaré Apoio do Águia, veículo recuperado, roubado na cidade de Poconé Guarnição Terceira SPM localizou que três indivíduos, um na mata com apoio do águia Já está na mão da guarnição, águia sobrevoando, só ver se localiza mais os dois indivíduos Olha lá, está perdido aqui